Na corrente pra relógio tem um bloco e rosê Todo mundo doce, uma bala de V Não vim garoço, vim garoço, me vim garoço Pra tudo é você Desacredito é só pagar pra ver É um show é só pagar pra ver Não me enrolar Hoje tá cedo, eu vou ir Eu tenho conexões e mafias Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não sou músico É conexões e mafias Ninguém nunca vai me atrasar